E aí, tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje, vim ensinar a fazer mais uma tiara de luxo. Aqui no canal já tem uma playlist completa. Vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Lembrando que a lista de materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois todas as pedrarias vocês encontram na minha loja online e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vai embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de nalho com 2 metros. Esse meu é 35 milímetros. Aqui na ponta eu pinto com esmalte apenas para vocês enxergarem por onde o fio de nalho está passando. Então, eu vou começar colocando 6 pérolas de número 6 em qualquer ladinho do fio. Então, eu vou colocar aqui do meu lado vermelho. Coloquei 3, vou puxar e vou colocar mais 3. Então, 1, 2, 3. Tá aqui, ó. No total eu coloquei 6 pérolas de tamanho 6. Vou puxar aqui para o meu fio. Agora, eu vou pegar 2 pérolas de tamanho 6 e eu vou passar aqui no meu fio preto. Então, eu vou passar 1, 2. O meu fio preto, ele tá aqui, ó. Na minha mão esquerda. E o meu vermelho está na minha mão direita. Eu vou pegar o meu fio vermelho e eu vou passar por dentro dessas 2 pérolas. Vou passar no sentido contrário, ó. Veja que aqui está a pontinha do preto. A pontinha do preto está aqui. Eu vou passar com a do vermelho, ó. Daqui, ó. Do lado da pontinha. Para o lado do comprimento do fio. Então, vai ficar assim, ó. Eu cruzei os meus 2 fios em 2 pérolas. Olha como vai ficar. Vai ficar 4 pontinhas, tá vendo? 2 para um lado, 2 para o outro. Eu vou juntar aqui as minhas 2 pontas do fio. E eu vou puxar essas minhas pérolas até o final. Aqui no final se forma essa florzinha. Com 8 pérolas de tamanho 6. Tá vendo? Lembre-se disso. Para a gente fazer cada florzinha, a gente precisa de 8 pérolas. Eu vou voltar para a ponta do meu fio. E preste atenção, ó. Que o fio está cruzando aqui em 2 pérolas. Então, eu já conto com essas duas para a minha próxima florzinha. Vou voltar aqui para a ponta do meu fio. Tá aqui. Como eu cruzei meus fios, então, agora o fio vermelho está do meu lado esquerdo. E o fio preto está do meu lado direito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 pérolas em cada lado do fio. 1, 2 no lado preto. E 2 do lado vermelho. Tá vendo? Como a gente precisa de 8 pérolas, então, aqui a gente já tem 6. Tem 2 que cruzou lá embaixo na primeira florzinha. Tem 2 no fio da direita. Tem 2 no fio da esquerda. Agora, a gente vai cruzar. Vou pegar o meu fio vermelho e vou colocar 2 pérolas. 1, 2. Tá vendo? Agora, o meu fio da direita, que é o fio preto, vai passar por dentro dessas duas pérolas no sentido contrário do vermelho, ó. Passei aqui por dentro das duas. E agora, eu vou puxar os meus dois fios. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? 4 fiozinhos. Eu junto as pontinhas e puxo até o final do meu lado. Chegando aqui, ó, se forma uma outra florzinha. Tá vendo? Então, eu vou repetir esse mesmo processo. São 2 pérolas em cada ponta do fio. Vou voltar aqui pra ponta. Tá aqui. Cheguei na ponta do fio. Então, eu vou colocar 2 pérolas no meu fio preto. 1, 2. Vou colocar 2 pérolas no meu fio vermelho. 1, 2. Tá vendo? 4 pérolas. Com mais 2 que cruzou lá na florzinha embaixo. Eu já tenho 6. Agora, eu vou passar 2 pérolas aqui no meu fio da esquerda. Que é o fio preto. Tá aqui. E eu vou cruzar com o meu fio vermelho. Então, eu passo aqui de um lado para o outro. Com o meu fio vermelho. E aí, eu vou juntar as pontinhas. E vou puxar até o final. Aqui no final, já se formou mais uma florzinha. E a gente vai repetir o mesmo processo. Volta lá pra ponta do fio. Tá aqui. E repete o processo. São 2 pérolas de tamanho 6 no fio vermelho. 2 pérolas de tamanho 6 no fio preto. Temos 6. 4 aqui e 2 que cruzou na florzinha de baixo. E agora, a gente coloca 2 pérolas aqui no fio vermelho. E cruza com o fio preto. Passa de um lado para o outro. Passei, junto as pontinhas e eu puxo até o final. Vai ficar assim e já se forma uma outra florzinha. Eu vou continuar repetindo esse processo. E já volto pra finalizar com vocês. Lembrando que eu coloco 2 pérolas no meu fio da direita. 2 pérolas no fio da esquerda. E eu cruzo 2. Vim repetindo todo o processo. E eu fiz um total de 24 florzinhas. Agora, eu vou virar pra fazer a florzinha lateral. Lembra que eu falei que a gente precisa de 8 pérolas pra gente fazer a florzinha? Aqui, a gente já tem 2. Agora, pra gente virar o fio, eu vou querer virar o meu fio aqui pro meu lado esquerdo. Então, eu vou utilizar o fio contrário, que é o fio da direita. Como aqui eu tenho 2 florzinhas, agora eu vou colocar as 4 pérolas todas no meu fio da direita. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui, ó. Coloquei as 4 pérolas no meu fio da direita. Agora, eu vou pegar o meu fio da esquerda e eu vou passar as 2 pérolas. 1, 2. E eu vou cruzar. Fio da direita passa pro lado esquerdo. Passa por dentro da pérola. Eu vou puxar. Quando eu puxo, ó, a minha florzinha vira, tá vendo? Ó, meu fio veio pra lateral. Tá vendo? Meus fios estão saindo bem aqui na lateral, ó. Agora, eu vou repetir o mesmo processo. Por quê? Porque eu tô querendo virar aqui pra cima. Então, eu vou pegar aqui o meu fio da direita e vou colocar 4 pérolas nele. Então, tá aqui. 1, 2, 3, 4. Tá aqui as 4 pérolas. Vou vir pro meu fio da esquerda e vou colocar 2 pra cruzar. 1, 2. E agora, eu cruzo. Quando eu puxo... Meu nalho vira novamente. E agora, tá saindo aqui, ó. Subindo. Deu pra entender? Pra virar, a gente coloca 4 pérolas em um lado só do fio. Lembra que a gente vinha colocando 2 em um lado, 2 do outro. Pra virar, a gente coloca as 4, todas em um fio só. Então, aqui, pra gente juntar com essa florzinha lateral, veja, ó, que o meu fio, esse lado da esquerda, ó, tá saindo bem aqui, ó. Bem pertinho dessas 2 pérolas da outra florzinha. Então, eu vou pegar esse meu fio que tá do lado esquerdo, que tá aqui bem pertinho delas. E eu vou passar por dentro dessas 2 florzinhas, que é a segunda, ó. Deixa eu apertar aqui de novo, pra vocês entenderem. Apertei, ó. Aqui, tá a minha florzinha. Meus fios estão saindo dessa daqui. Eu vou pegar esse meu fio da esquerda e vou passar por dentro dessas duas, ó. Da segunda florzinha, de baixo pra cima. Então, eu vou passar por dentro dessa. Vou pegar o fio da esquerda e vou passar por dentro dessas duas. Então, tá aqui, ó. Uma. Duas. Passei e vou puxar. Vou puxar aqui os meus dois fios pra poder travar essa minha florzinha. Pronto, puxei. A gente tem que vir sempre apertando, quando chega nessa parte. Então, ó. Vai ficar assim agora. Eu tô com o meu fio saindo. Aqui embaixo, o meu fio da direita, ó. Tá saindo nessas 2 pérolas da florzinha que a gente virou. E o meu fio da esquerda está saindo bem aqui em cima, ó. Que eu passei por dentro dessas 2 pérolas. Lembra que a gente precisa de 8 pérolas pra fazer a florzinha. Aqui a gente já tem 4. Tem 2 aqui e tem 2 aqui. Então, como esse meu lado está aberto, o meu lado direito. Então, eu vou colocar 2 pérolas aqui no meu fio da direita. Venho aqui pra pontinha do fio da direita. Passo 2 pérolas. Agora, eu já tenho 6. Não é isso? Ó, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Que eu acabei de colocar. Então, agora eu pego o meu fio da esquerda. Passo 2 pérolas e vou cruzar. Então, vou vir aqui bem pra pontinha. Vou passar as 2 pérolas. 1. 2. E vou cruzar o meu fio da direita. Passei. Agora, eu venho e puxo apertando essa minha florzinha. Tá aqui, ó. Apertei. Já formei uma outra florzinha aqui na lateral, tá vendo? E os meus fios estão saindo bem aqui, ó. Nessas 2 pérolas aqui de cima. Então, com o meu fio da esquerda, eu vou repetir o processo. Veja. Olha onde o meu fio está saindo. Bem aqui. Já na lateral dessas 2 pérolas da florzinha do lado, que eu preciso passar. Então, eu pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessas 2 pérolas. 1. 2. Puxo. Vai ficar assim, ó. O meu fio da direita está saindo por dentro dessas 2 pérolas. E o meu fio da esquerda está saindo bem aqui em cima, ó. Por dentro dessas 2 pérolas. Como eu já falei, precisamos de 8 pérolas pra fazer a florzinha. Aqui a gente tem 4. Como esse meu lado está vago, que é o lado direito. Então, eu vou preencher esse meu fio com 2 pérolas. 1. 2. Vou puxar. Vou vir pra o meu fio da esquerda. E vou colocar 2 pra cruzar. 1. 2. E agora, com o meu fio da direita, eu cruzo. Vou puxar. 1. E agora, eu tenho mais uma florzinha aqui na lateral. Então, eu vou repetir o processo. O meu fio da esquerda passa por dentro dessas 2 pérolas bem aqui em cima. Aqui na lateral. 2. E eu passo a ter 4 pérolas. 2 aqui no meu fio da esquerda. 2 no meu fio da direita. Venho para o fio da direita e coloco 2 pérolas. 2 pérolas. 2. No meu fio da esquerda, eu coloco 2 pra cruzar. Então, 1. 1. 2. E cruzo o meu fio da direita. Puxo. Quando eu puxo, ó. imediatamente se forma mais uma florzinha aqui na lateral. Então, eu vou repetindo esse processo e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo. Minha linha está acabando e eu vou finalizar. Eu já coloquei aqui no meu fio da direita 2 pérolas de tamanho 6. Agora, eu tenho 6 pérolas contando com essas duas e com essas duas que eu coloquei. Agora, no meu fio da esquerda, eu vou colocar mais 2 pérolas. Tá aqui as duas. Só que dessa vez, eu não vou cruzar. Eu vou pegar as duas pontinhas do fio e eu vou dar um nozinho. Ó. Já vai fechar aqui mais uma florzinha. Então, eu vou apertar bem esse meu nó. Já dei um. Vou dar dois. Aperto. Três. Quatro. E vou dar mais um. Cinco. Tá aqui. Já dei cinco nozinhos. Olha onde eles estão bem aqui. Agora, eu vou pegar o meu fio, uma das pontinhas e eu vou passar por dentro dessa pérola aqui na lateral. Eu não vou passar por dentro dessa que eu ainda vou precisar dela. Vou passar aqui, ó, na lateral. Então, eu pego o meu fio e passo por dentro da pérola. Passei por dentro aqui de duas. Vou puxar. E aqui, eu vou puxar bem pra esse nozinho entrar pra dentro da pérola. Então, vou puxar. Entrou. Tá vendo que não vê mais nozinho aqui em cima? Agora, eu já posso cortar o excesso da minha linha. Então, eu venho com a tesoura. Corto o excesso de um lado. E corto o excesso do outro. O trabalho tá ficando assim. Eu cortei mais um pedaço de nalho. No caso, eu cortei dois metros pra começar o meu trabalho. E foi pouco. Então, você pode aumentar pra três metros se não quiser emendar. Então, cortei aqui mais um pedaço. Eu vou pegar uma das pontas. E eu vou passar por dentro dessas duas pérolas aqui em cima. Lembra que o nosso fio sai por dentro delas. Então, eu preciso passar por dentro delas. Saí aqui do outro lado. Tá vendo? E eu vou passar por dentro dessas duas laterais. Pra ficar com essas quatro pérolas como a gente vinha fazendo. Então, passo aqui por dentro. Já saí aqui em cima. E agora, a gente vai repetir o processo. Eu já tenho duas pérolas aqui no meu fio da esquerda, bem aqui em cima. E já tenho duas aqui embaixo. Então, eu vou vir pro meu fio da direita, pra pontinha dele. E eu vou colocar duas pérolas, como eu vinha fazendo. Então, eu coloco aqui uma, duas. E na pontinha do meu fio esquerdo, eu coloco duas pra cruzar. Então, eu venho pra pontinha, passo uma. Duas. E cruzo. Pego o meu fio da direita, passo pro lado da esquerda. Vai ficar assim. Eu junto aqui as minhas pontinhas. E puxo. Vou puxando. Até se encaixar. Ó. Se encaixou aqui. E já formou mais uma florzinha. Então, a gente repete o processo. O meu fio da esquerda, ele passa por dentro dessas duas pérolas laterais. Então, vai passar aqui, ó. Por dentro de uma. Duas. Do mesmo jeito que a gente vinha fazendo. Vou puxar. Tá vendo? Vou vir pro meu fio da direita. Vou colocar duas pérolas. Coloco duas. Venho pro meu fio da esquerda. E coloco duas pra cruzar. Então. Uma. Duas. E o meu fio da direita passa para o lado esquerdo. Vou puxar. Vou puxar. Vai ficar assim. Eu vou continuar repetindo o processo. E já volto pra finalizar com vocês. Lembrando que o meu fio da esquerda vai passar por dentro dessas duas pérolas. No meu fio da direita, eu coloco duas pérolas. E eu cruzo mais duas. Vim repetindo todo o processo. Chegando aqui ao final. Eu já passei o meu fio da esquerda por dentro dessas duas pérolas. Já coloquei duas pérolas no meu fio da esquerda. E duas pérolas no meu fio da direita. Pra finalizar, vai ser da mesma forma da emenda. Eu vou vir. Não vou cruzar. Já vou dar um nozinho direto. E a minha florzinha se fecha. E aqui, eu vou dar cinco nozinhas. Dei um. Dois. E aperto bem, tá? Três. Quatro. E o último. Cinco. Já dei cinco nozinhos. Eles estão bem aqui. E eu vou fazer o mesmo processo. Vou pegar uma pontinha dos fios. Vou passar aqui por dentro dessa pérola lateral. Passei por dentro das duas. Meu fio tá saindo bem aqui. E aqui, eu vou puxar pra esse meu nozinho se esconder, ó. Pronto. Ele entrou. Quando der esse estralinho, o nozinho entrou e se escondeu aqui dentro da pérola. Vou apertar bem e eu já posso cortar o excesso do meu nalho. Corto de um lado e corto do outro. E a minha trama ficou assim. O bom dessa técnica é que a gente pode fazer várias tramas e só depois ir aplicando na tiara. Lembrando que todas as pérolas que eu utilizei aqui no vídeo, vocês encontram na minha loja, Madalena Leite Store. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu posiciono a minha trama envolvendo toda a tiara. E aqui no final, eu venho com o alfinete e prendo pra que ele não saia do lugar. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho do tecido, passo por cima do nalho e saio aqui do outro lado. Pronto. Já prendi, tá vendo? Então, vai ficar assim. Já posicionei a minha trama no lugar, agora eu vou costurar. Já coloquei aqui na minha agulha um pedaço de linha invisível bem generoso. E já dei um nozinho em uma das pontas. Eu vou vir bem aqui, ó, embaixo da pérola. Vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar pro meu nozinho ficar bem escondidinho embaixo da pérola. O meu nozinho aqui, quando eu puxo, ele já se esconde. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho ainda aqui embaixo dessa pérola. Vou pegar a minha linha, essa parte que está bem presa. E eu vou girar aqui. Vou girar em volta da minha agulha de cinco a seis vezes. Girei. Vou puxar. Aqui se formam vários nozinhos que vão prender dando mais firmeza ao meu nó. Então, já tá tudo bem escondidinho aqui embaixo. Agora, eu vou pegar a minha agulha e vou dar um pontinho vindo pro lado de dentro da minha florzinha. Vou puxar. Agora, eu vou entrar com a minha agulha aqui do lado de fora da pérola. E eu vou jogar aqui pra frente pra prender bem aqui nessa outra pérola. Então, já dei um pontinho, peguei o tecido e saio aqui por dentro da florzinha. Puxo. Quando eu puxo, a minha linha, ela vem formando uma argolinha, ó. Olha a argolinha bem aqui. Tá vendo? Dá pra ver aqui minha argolinha. Ó. Eu venho puxando e ela vem envolvendo aqui a minha pérola, ó. A argolinha aqui, tá vendo? Quando eu puxo, ela prende a minha pérola no lugar. Então, vou vir aqui. Minha linha está saindo bem aqui, ó. Do lado de dentro da florzinha. Eu vou pegar aqui do lado de fora. Vou dar um pontinho aqui no tecido e vou voltar pra dentro da florzinha novamente. Vou puxar. Quando eu puxo, essa minha argolinha, ó. Tá vendo ela aqui? Ela vem prendendo a minha pérola no lugar, ó. Eu vou puxando e ela prende. Tá vendo? Vou fazer novamente. Minha linha está saindo dentro da florzinha. Eu vou dar um pontinho aqui fora. E eu vou voltar pra dentro da florzinha. Eu vou vir pra essa aqui da frente. Vou puxar. Quando eu puxo, vem se formando uma argolinha. Olha ela aqui. E eu venho puxando e ela prende a minha pérola. Tá vendo como ela já afirmou aqui na minha tiara? E eu vou repetir esse mesmo processo na florzinha aqui da frente. Veja que minha linha está saindo bem aqui, ó. Dentro da florzinha. Eu vou dar um pontinho aqui fora da florzinha. E já jogo a minha agulha aqui pra frente. Por dentro da florzinha pra prender a próxima pérola. Vou puxar. Vou afastar aqui um pouquinho do meu alfinete. Quando eu puxo, ó. Minha argolinha bem aqui. Ela prende minha pérola no lugar. E eu vou repetindo esse processo. Vou prender essa pérola aqui da frente. Então, eu pego o tecido. Dou um pontinho, ó. E eu volto pra dentro da minha florzinha. Puxo. A minha argolinha vem se formando. Olha ela bem aqui. E ela prende minha pérola no lugar. Então, minha linha está bem aqui. Vou fazer aqui com a pérola da frente. Então, eu venho pro lado de fora da florzinha. Dou um pontinho. E jogo pra dentro da florzinha novamente. Já vou jogar pra minha florzinha aqui da frente. Vou puxar. E a minha argolinha prende minha pérola no lugar. E eu vou repetir esse processo até o final. Pontinho aqui fora. Volto pra dentro da florzinha. Puxa. A argolinha vem e prende a pérola no lugar. Minha linha está saindo bem aqui. Dentro da florzinha. Eu dou um pontinho aqui fora. E eu jogo pra dentro da florzinha novamente. Vou jogar pra florzinha aqui da frente. Vou puxar. E a argolinha vem e prende a minha pérola no lugar. Então, eu vou repetindo esse processo. Dando pontinhos fora. Saindo dentro da florzinha. E fazendo essas pequenas argolinhas pra prender essa minha trama no lugar. Então, minha argolinha vem e prende. Pontinho fora. Já vou jogar pra florzinha da frente. Saio dentro. Puxo. E a minha argolinha já prende. Então, pontinho fora. Saio dentro da florzinha. Puxo. Minha argolinha. Prende. E eu vou repetir todo esse processo até o final. Vim repetindo todo o processo. E já fixei toda a minha trama fazendo pequenas argolinhas como eu já ensinei. Cheguei aqui no final. Agora, eu vou fazer aqui minha última argolinha. Minha linha tá saindo bem aqui, ó. Aqui por dentro da florzinha. Vou entrar aqui fora. E vou voltar pro meio da florzinha. Vou puxar. Vai se formar uma argolinha. E essa argolinha prende minha pérola no lugar. Minha linha está saindo bem no meio da florzinha. Agora, eu vou pegar uma pérola de tamanho 8. E eu vou começar dando uma trava. O que é essa trava? Eu vou dar um espaço que tenha o tamanho dessa pérola. Então, é bem aqui. E eu vou voltar em direção à minha linha inicial. Então, eu vou voltar aqui de onde a minha linha está saindo. Vou puxar. Minha pérola vai se encaixar no lugar. E agora, eu passo por dentro do furo novamente. Então, passo aqui por dentro da pérola. Puxo. Agora, eu vou entrar bem rente aqui a pérola. E vou sair aqui na florzinha da frente. Então, eu entro rente. Saio na florzinha da frente. Puxo. Agora, eu vou começar a dar pontos contínuos. Então, eu vou pegar mais uma pérola de tamanho 8. Vou deixar o espaço dela. Vou entrar bem aqui no finalzinho da minha florzinha. E vou subir aqui na próxima. Subi. Puxo. Minha pérola já se encaixa no lugar. Vou pegar mais uma tamanho 8. Deixo o espaço dela. Dou um pontinho aqui no tecido. E subo na florzinha da frente. Puxo. Minha pérola se encaixa. Mais uma vez. Pérola de tamanho 8. Deixo o espaço dela. Dou um pontinho. Pego o tecido. E saio na florzinha da frente. É bem fácil esse processo, né? Então, vou arrumar aqui, ó. Quando eu puxo, minha pérola se encaixa no lugar. Mais uma vez. Pérola 8. Deixo o espaço. Dou um pontinho. E saio na florzinha da frente. Puxo. Minha pérola se encaixa no lugar. E eu vou continuar repetindo esse processo até o final. Pérola. Espaço. O pontinho sai na florzinha da frente. Puxo. E essa pérola se encaixa no lugar. Mais uma vez. Pego pérola tamanho 8. Deixo o espaço dela. E pontinho. A frente. Saindo na outra florzinha. Puxo. Ela se encaixa. Eu vou fazer todo esse processo de um lado. Chegando aqui no final. Vou jogar pra lateral. E vou fazer do outro. Vou continuar. E já volto pra finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo. Cheguei ao final. E vou finalizar. Vou colocar uma pérola de tamanho 8 na minha agulha. E como eu falei lá no início. Eu vou dar uma trava. Veja que a minha linha está saindo bem aqui. No começo da florzinha. Eu vou vir aqui no final. Vou pegar o tecido. E eu vou voltar pra onde a minha linha está saindo. Pera aí. Aqui ó. Voltei em direção onde a minha linha está saindo. Vou puxar. Minha pérola se encaixa no lugar. E eu passo a minha agulha por dentro dela novamente. Puxo. E ela fica bem firme. Aqui. A medida que eu vim bordando. Eu senti necessidade de travar aqui no meio também. Então eu fui colocando 6 pérolas. E dando uma trava. A trava é isso que eu acabei de ensinar. É passar a linha por dentro da pérola duas vezes. E ela fica bem firme. Agora a minha linha está saindo aqui. Dentro da pérola. Eu vou entrar bem aqui no tecido. E vou jogar aqui pra baixo dessa pérola de número 6. Vou puxar. E vou fixar bem. Agora eu vou vir bem aqui ó. Embaixo dessa pérola. Eu vou dar um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha. Essa aqui está bem firme. E eu vou girar de 5 a 6 vezes aqui em volta da minha agulha. Vou puxar. E aqui ó. Vem se formando vários nozinhos ó. Bem aqui na pontinha. Tá vendo? Vários nozinhos. Eu puxo. Vou repetir esse processo mais uma vez pra ficar bem firme. Eu dou um pequeno pontinho. Pego a minha linha. Aqui está firme aqui na tiara. Giro aqui de 5 a 6 vezes. Puxo. Vem vários nozinhos se formando. Bem aqui no final ó. Puxei. Já está bem firme. Agora eu vou entrar aqui com a minha agulha. Por baixo dessa pérola. E vou sair bem aqui no meio. Pra esconder esse nozinho. Quando eu puxo. O meu nozinho entra. E se esconde embaixo da pérola. Eu posso vir. E vou cortar. Esse excesso de linha. Cortei o excesso de linha. O resultado final é esse. Vai ficar assim. Olha que lindo. Lembrando que todas essas pérolas. Vocês encontram na minha loja online. O link e a quantidade. Vai ficar aqui abaixo. Na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri